Odeus 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 Meu prazer é de te ver sofrer Para saber quanto eu te amei E quanto eu sofri para te esquecer Chora, me mato, meu prazer é de te ver sofrer Para saber quanto eu te amei E quanto eu sofri para te esquecer Oh, Deus, eu me acho tão cansada Ao voltar da abacada E tomei parte lá na praça 11 Ganhei um samba, um ar líquido de bronze Minha sandália quebrou o sal E eu perdi o meu bolado lá no asfalto Ganhei no samba, um arrependido de bronze Minha sandália quebrou o sal E eu perdi o meu bolado lá no asfalto Eu tive amizade a você Eu mesmo não sei porquê Eu conheci você na roda sambando Com o tamborim na mão Marcando Agora, mulato, você não faz o desacato Eu vou a forra e comigo tem Oh, esse ano ou no ano que vem Agora, mulato, você não faz o desacato Eu vou a forra e comigo tem Oh, esse ano ou no ano que vem Agora, mulato, você não faz o desacato Eu vou a forra e comigo tem Oh, esse ano ou no ano que vem Eu vou a forra e comigo tem Tchau